Confira esse conjunto em bengalini de top cropped com shorts bengalini, com detalhes com cinto e outros detalhes como você pode estar conferindo. Com várias cores de modelos, onde você pode estar adquirindo uma das duas peças a partir de 10 peças para sair preço de atacado. Confira mais modelos no site www.emendatacado.com ou chama no reservado do WhatsApp. O bengalini, como você sabe, é um tecido de alta qualidade com bastante lycra. Eu te envio pelos correios ou transportadora. Logo abaixo, na descrição do vídeo, tem um caminho do meu site, onde você poderá estar copiando todas as fotos de várias coleções. É muito importante você se inscrever no meu canal para estar recebendo em primeira mão toda a coleção diariamente. Inscreva-se e compartilhe.